Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre a MediaTek. Pra quem não sabe, a MediaTek é uma empresa de processadores, internet das coisas, de Taiwan. Que Taiwan é basicamente a China capitalista e independente. A MediaTek, ela produz processadores, internet das coisas, e os processadores dela se situam em várias linhas. As principais são MT673, e mais algum outro número, que é uma linha bem básica. MT675, que é uma linha básica para o intermediário. Este é o MediaTek HILIO P, outro número, que é o intermediário mais premium. E a linha MediaTek HILIO X, que é a melhor. Este é o MediaTek MT6737. Existem outras variantes, mas eu vou falar a principal variante deles, certo? MT6737 é um quad-core de 1.3 GHz, que é basicamente um processador para o uso bem basicão. Tanto é que tem um smartphone mais básico do Motorola, tem esse processador. Ele não aguenta duas câmeras, e é um processador extremamente fraco. Tem relacionado à energia, ele é bom até, porque o fato dele ser um processador fraco, significa que ele não vai gastar tanto. E é feito também em 28 nanômetros. Usando tudo, ele dá mais ou menos 20 mil, ou bem baixo. 30 mil. Este aqui é o MT6750, que já é uma linha básica para o intermediário. Enquanto aqui ele é mais ou menos para uma linha tipo o Snapdragon 200, este aqui já está mais para um Snapdragon 430, por aí. Que é um processador básico, mas já consegue rodar algum jogo. Essas coisas. Ele é um quad-core de 1.5 GHz. Quer dizer, é, depende da versão. Ele tem várias versões dele. Tem 1.5 GHz, geralmente a principal é 1.5 GHz em um octa-core. O âmbito dele dá mais ou menos 40 mil. É um processador também construído em 28 nanômetros. E não é bom de bateria, não. Este aqui, que eu vou mostrar agora, é o HILIO-P. O HILIO-P existe em várias. Aquilo ali eu estava falando a principal variante, mas o HILIO-P tem vários processadores. HILIO-P é, geralmente, um intermediário. Em geral, eles utilizam processadores octa-core. Como que eu quero que você saiba a diferença? Olha, esse processador é bom ou não. Basicamente, usa um tutu, que é difícil. Tem várias linhas. Tem tanto HILIO-P10, que é uma porcaria. Até um HILIO-P25, que é até melhor do que o MEDO e 5 da Qualcomm. Mas, em geral, é P10, 15, 20, 23 e 25. Ou, então, eu acho que também tem, é, eu acho que também tem P10, 27, não tenho certeza. Este aqui é a linha X, que é a linha Xtreme, é a linha poderosa. Não que ela vá concorrer com os Snapdragon 821, essas coisas. Não consegue concorrer, não. Mas, são processadores as melhores que ela tem para oferecer. Eles já usam o Deca-core, enquanto aqui ele usava a Quad. Geralmente, eles têm clocks muito altos, inclusive superior ao uso dos processadores da Qualcomm. São gastões, são beberrões. Mas, em geral, não consegue concorrer. Por exemplo, o X27 mal consegue concorrer com o Snapdragon 660. Ou até o próprio 652. Não consegue concorrer direito. O X30 já conseguiu concorrer, mas não deu.